Me dá-te mal, quem quer um beijo meu? Passos no ar, eu quero lhe gritar Quem quiser um beijo meu, bate o palme de saudade Me dá-te mal, quem quer um beijo meu? Passos no ar, eu quero lhe gritar Quem quiser um beijo meu, bate o palme de saudade E toca, vamos levantar o pés e me choram Isso O beijo meu, o que me fez Na cara o beijo me avisado O beijo dado com amor Que tem-se bom para deixar saudade O beijo deve ser respeito Nem todos gostam de rodar Eu gosto de beijar os lábios de um rapaz Do que tu quando estou a amar Me dá-te mal, quem quer um beijo meu? Quem quer um beijo meu? Quem quer um beijo meu? Passos no ar, eu quero lhe gritar Quem quiser um beijo meu, bate o palme de saudade Me dá-te mal, quem quer um beijo meu? 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 Passos no ar, eu quero lhe gritar Quem quiser um beijo meu, bate o palme de saudade